E hoje nós vamos falar sobre a sacarina sódica. Você sabia que a sacarina sódica já foi até mesmo proibida e depois ela voltou a ser utilizada nos alimentos? Mas por que ela foi proibida e por que agora ela está sendo utilizada? Traz ou não traz riscos à saúde? Mas antes de falarmos sobre a sacarina, eu quero te agradecer por você estar aqui acompanhando o canal. Eu tenho muita alegria de trazer informações que vão ajudar você em relação à sua saúde. Agora eu quero te convidar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os assuntos que eu trago toda semana. E nós estamos em uma série muito especial, onde eu estou abordando os adoçantes artificiais. Adoçantes que são elaborados pela indústria e que geram o sabor doce nos alimentos em substituição ao açúcar, à sacarose. E afinal, esses adoçantes artificiais, eles são inocentes ou eles geram danos à saúde? Então eu já te convido para você, ao final desse vídeo, já assista o vídeo onde eu falo sobre o aspartame, que já tem muitas investigações e a OMS já traz um grande alerta em relação a esse adoçante. E hoje nós vamos falar sobre a sacarina sódica. Você sabia que a sacarina sódica já foi até mesmo proibida e depois ela voltou a ser utilizada nos alimentos? Mas por que ela foi proibida e por que agora ela está sendo utilizada? Traz ou não traz riscos à saúde? O que chama tanto a atenção da indústria em relação à sacarina sódica? O seu poder adoçante. Quando comparado à sacarose, a sacarina sódica adoça até mesmo 300 vezes mais do que o açúcar de mesa. Mas nem por isso é motivo da gente se despreocupar. Porque apesar dela ser utilizada em pequena quantidade, porque gera um poder adoçante muito grande, a quantidade máxima de ingestão diária é de 5mg por kg de peso. E como esse adoçante está presente em muitos alimentos industrializados, como gomas de mascar, sorvetes, refrigerantes, bebidas, é muito fácil atingir essa quantidade em um dia, se você tiver hábito de consumir alimentos industrializados com rotulação diet ou zero. E ainda não está presente somente em alimentos. A sacarina sódica também pode estar presente em muitos medicamentos. Então por isso é essa atenção que eu chamo para vocês na hora de escolher os alimentos. Porque se você pode trocar os alimentos industrializados por alimentos naturais, você já está protegendo o seu organismo. Mas você pode se perguntar, que efeitos nocivos, doutora Rábio? De que eu tenho que me proteger? O que a sacarina sódica pode causar no organismo? Olha, eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas que nós já sabemos, que já são evidências científicas em relação a sacarina sódica. O maior de todos, que eu já vou passar para vocês, é o efeito carcinogênico, que foi evidenciado em alguns estudos. E isso já em 1991 fez com que países como Estados Unidos e Canadá proibissem a venda da sacarina sódica. Mas no ano de 2000, quando se avaliaram que era uma questão de quantidade, que se as pessoas tivessem um consumo menor, que poderia ser seguro, eles liberaram isso em alimentos. Acontece que aqui no Brasil, nós temos a sacarina sódica não somente em alimentos. Dá uma olhadinha aí se você está usando adoçante à base de sacarina sódica. É muito comum na minha prática clínica, quando eu pergunto para o meu paciente, quando ele chega no meu consultório, se ele usa algum adoçante, é muito comum as pessoas falarem que usam marca X, Y ou Z, que tem como base a sacarina sódica. E é claro que eu alerto os meus pacientes de que esse não é um adoçante adequado para a saúde. E olha só, por que as pessoas, então, optam por comprar esse adoçante? Porque muitas vezes ele é mais acessível, ou seja, mais barato. E muitas vezes as pessoas acham interessante o fato de adoçar muito e acham que usando pouco não vai fazer mal para a saúde. Mas a questão é que usa um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e esse pouquinho somando-se se torna muito. E os efeitos prejudiciais já são muito relatados na literatura e eu vou compartilhar com vocês. Um dos efeitos nocivos da sacarina sódica é sua ação mutagênica, isso mesmo. Você acredita que um adoçante artificial poderia mudar ali o gênese? Isso mesmo. Então pode acontecer essa mutagênese em relação ao consumo da sacarina sódica. E isso pode causar uma série de danos, como problemas relacionados a câncer, que é o principal que a gente já falou aqui. Mas existem outros problemas relacionados ao uso da sacarina sódica, como por exemplo, problemas gástricos. E é muito comum e vem sendo muito relatado na população que usa esses componentes, tanto em alimentos industrializados como usando no seu dia a dia. E um alerta muito grande é o risco de hepatotoxicidade, porque como esse adoçante artificial não está presente somente em alimentos, também está presente em medicamentos, pode sobrecarregar o fígado. Agora eu quero saber, você já sabia dessas informações? Ou até mesmo já conhecia esse nome? Dá uma olhadinha agora, quando você for comprar alimentos industrializados. Claro, o mínimo possível, gente. Quanto mais vocês puderem evitar alimentos industrializados, melhor. Mas sempre leia o rótulo e verifique se tem a sacarina sódica. E dá uma olhadinha no adoçante que você está usando, se você realmente usar algum adoçante artificial. Se for sacarina sódica, olha, já joga no lixo, porque você com certeza vai estar protegendo a sua saúde. Lembre-se que muitas vezes o barato sai caro. Então é muito melhor você ficar atento às informações que eu trago aqui nesse canal. Porque você pode sim ter uma alimentação saudável, sentir o sabor natural doce dos alimentos, sem ficar refém dos adoçantes artificiais. E é claro que quem fica até o final nos meus vídeos sempre pega as melhores informações. Uma coisa muito importante que você precisa saber. A sacarina sódica também tem um efeito de aumentar o apetite. Isso mesmo. Talvez você não imaginava. Ah, eu não sei porquê, mas eu agora estou sentindo mais fome. Será que não é porque você começou a usar aquele chiclete sem açúcar que tem sacarina sódica? Então comece a dar uma olhada no que você tem utilizado, no que você tem ingerido. Porque isso pode afetar não somente o seu metabolismo. Mas olha só, pode aumentar até mesmo a sua sensação de fome. E aqui no canal eu sempre trago para vocês receitas práticas. Porque eu trago aqui a teoria e a prática. Então eu vou deixar aqui para você salvar e assistir receitas de refrigerantes saudáveis. Inclusive um deles é um refrigerante que elimina metais pesados. Então olha só que interessante. Você pode ter uma alimentação saudável. Pode ter a sua vida social, mas sem prejudicar a sua saúde. Afinal, você não quer que a sua vida tenha o prazo de validade reduzido, não é verdade? Quanto maior o prazo de validade dos alimentos, menor o benefício para a sua saúde. E se você gostou desse vídeo e quer que eu continue trazendo informações sobre os adoçantes artificiais, coloque aqui para mim nos comentários. Eu terei o maior prazer de trazer mais informações para vocês. Porque afinal conhecimento é poder. Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe. Porque assim mais pessoas ficarão sabendo dessas informações tão importantes para a sua saúde. A teoria está lançada. Agora é com você, na nutrição prática. Um beijo!